No último vídeo, fizemos alguns exercícios em que tínhamos um dígito repetido infinitamente e conseguimos converter esse número decimal para frações. Neste vídeo, quero abordar algo um pouco mais interessante. Múltiplos dígitos repetidos infinitamente. Imaginemos que tínhamos 0,36 repetido, que é igual a... Uma vez que o 3 e o 6 estão entre parênteses, repetenciamos 3, 6, 3, 6, 3, 6 e por aí fora. Sempre assim. O segredo para resolver este tipo de exercícios é, em vez de fazermos como fizemos no último vídeo, em que multiplicámos isto por 10, fazemos a vírula avançar apenas uma casa, vamos fazê-la avançar o suficiente para que, quando os números estiverem alinhados, as casas decimais também fiquem alinhadas umas com as outras. Para isso, temos de fazer a vírula avançar duas casas. Para isso, temos de multiplicar o número por 100, ou 10 ao quadrado. Então, 100x é igual a quê? E vamos deslocar a vírula de duas casas para a direita. Uma, duas. Assim, 100x é igual a... A casa decimal passará para aqui, fica 36,36, 36, 36 infinitamente. Agora vou reescrever x. Vamos subtrair isso a 100x. x é igual a 0,36, 36, 36 repetido infinitamente. E reparem, ao multiplicarmos por 100, os 13 e os 6 continuam alinhados, quando alinhamos as casas decimais. Temos mesmo de alinhar as casas decimais como deve ser. E agora, quando subtrairmos x a 100x, as partes que se repetem cancelam-se. Vamos subtrair. Vamos lá fazer a subtração. No lado esquerdo, ficamos com 100x menos x, que dá 99x. No lado direito, esta parte cancela-se com esta e ficamos apenas com 36. Ficamos com 36. Podemos dividirmos os lados por 99 e ficamos com x igual a 36 sobre 99. Bom, quer o numerador, quer o denominador, são divisíveis por 9. Se dividirmos o numerador e o denominador por 9, ficamos com 4 sobre 11. Assim, 0,36, 36, 36 repetido infinitamente, é igual a 4 onzeavos. Ok, vamos fazer outro exercício interessante. Imaginemos que temos... Vou considerar que isto é igual a x. Bom, suponhamos que temos o número 0,714 e que o 14 é que se repete. Portanto, isto é o mesmo que, reparem, não é o 714 que se repete. É apenas o 14. Então, isto é 0,7, 14, 14, 14, 14 e por aí adiante. Digamos que isto é igual a x. Podemos sentir-nos tentados a multiplicar isto por 1000x, para passarmos a vírgula para depois do 714. Para passarmos para aqui. Mas não é isso que temos de fazer. Temos de fazê-lo avançar apenas o suficiente para que o padrão de repetição possa ficar alinhado quando fizermos a subtração. Nesta situação, apesar de termos três dígitos para além da vírgula, como só dois deles se repetem, vamos multiplicar apenas por 10 ao quadrado. Mais uma vez, vamos multiplicar por 100. Fica 100x é igual a... Vamos avançar a vírgula de duas casas decimais. Uma, duas. E fica 71,414141 infinitamente. Fica 71,414141 infinitamente. Vou escrever x por baixo disto. x é igual a 0,71414141 infinitamente. E reparem que os 141414141 estão alinhados uns por baixo dos outros. Por isso, vamos conseguir fazer a subtração. Vamos lá subtrair. 100x menos x é igual a 99x. E isto é igual a... Estes 141414141 vão cancelar-se com estes e ficamos com 71,4 menos 0,7. Podemos fazer isto de cabeça. Isto dá 14, isto é 0 e ficamos com 0,14 menos 7 é 7 e depois 70 menos 0. Fica 99x igual a 70,7. Depois, podemos dividirmos os lados por 99. Como podem ver, passa-se algo estranho, porque ainda temos uma casa decimal. Mas podemos resolver isto no fim. Dividimos ambos os lados por 99. E isto dá x igual a 70,7 sobre 99. Como é evidente, ainda não transformamos isto numa fração pura. Ainda temos um número decimal no numerador. Mas isso é muito fácil de resolver. Basta multiplicarmos o numerador e o denominador por 10 para nos livrarmos desta casa decimal. Multiplicamos o numerador por 10 e multiplicamos o denominador por 10. Isto dá 707 sobre 990. Ok, vamos fazer mais um exercício. Imaginemos que tínhamos algo do género. 3,257 repetido. E queremos transformar isto numa fração. Mais uma vez, este número é igual a x. Reparem, isto é 3,257,257,257. O 257 repete-se sucessivamente. Uma vez que são os três dígitos que se repetem, vamos ter de multiplicar x por 1000. 10 ao cubo. Isso permitirá avançar a vírgula o suficiente para que as partes que se repetem se cancelem. Assim, 1000x é igual a quê? Deslocamos a vírgula para a direita. Uma, duas, três casas. Será então 3,257, vírgula, e 257 repete-se. 257, 257, 257, 257 infinitamente. Vamos subtrair x a isto. Aqui temos x, x é igual a 3. Não se esqueçam de alinhar as casas decimais. 3,257, 257, 257, reticências e repetes eternamente. Reparem, ao multiplicarmos por 1000, podemos alinhar os 257. Ao subtrairmos, a parte que se repete cancela-se. Vamos lá fazer esta subtração. No lado esquerdo, 1000 menos 1 é igual a 999x. E isso é igual a... Esta parte cancela-se com esta. Isto é igual a... 7 menos 3 é 4. Depois temos o 5, o 2 e o 3. Assim, 999x é igual a 3.254. Depois, dividimos ambos os lados por 999. Dividimos ambos os lados por 999. E ficamos com... x igual a 3.254 sobre 999. Como é evidente, esta é uma fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Podemos transformá-la num numeral misto, se quisermos. Uma forma consiste em tentar descobrir a que é igual 0,257 repetido. sendo 3 a parte inteira do numeral misto. Ou então, podemos dividir 3.254 por 999. Aliás, isso é bastante fácil de fazer. Dá 3 e o resto. Vou fazer. Vou fazer a divisão para que vejam como fica. 3.254 dividir por 999 dá 3. Sabemos isso porque, originalmente, este número era 3,257. Agora, vamos calcular o resto. 3 vezes 9 é 27. Para 34, 7. E vão 3. 3 vezes 9, 27. Mais 3, 30. Para 35, 5. E vão 3. 3 vezes 9, 27. Mais 3, 30. Para 32, 2. E ficamos, então, com o resto igual a 257. Fiz bem as contas? Fiz. Isto é igual a 3 e 257 sobre 999. E já está. Então, vamos lá. O que é isso?